Elas brigam, ficam loucas Quando vê os moleque passando de mil e cem Cilindrando, invade meus baile de nave do ano Eu tô na pista Hoje tô solteiro, com cartão sem limites Tô nadando no dinheiro Cordão de ouro, anel de diamante Uma pra ser fiel, até pra ser amante Cordão de ouro, anel de diamante Uma pra ser fiel, até pra ser amante Já liguei no ID dos parceiros Selecionei a melhor bandida Já tá tudo preparado, vem Que hoje a festa é na piscina E não tem hora pra acabar Cheguei metendo mala, como de costume Comi, risco, whisky, chandongue Epa, biscombo, tô no último volume Toto com o terror no recalque E as tominhas de fio dental Na banheira de dor massagem Eu tô na pista Hoje tô solteiro, com cartão sem limites Tô nadando no dinheiro Cordão de ouro, anel de diamante Uma pra ser fiel, até pra ser amante Cordão de ouro, anel de diamante Uma pra ser fiel, até pra ser amante Já liguei no ID dos parceiros Selecionei as melhores bandidas Já tá tudo preparado, vem Que hoje a festa é na piscina Já liguei no ID dos parceiros Selecionei as melhores bandidas Já tá tudo preparado, vem Que hoje a festa é na piscina Cheguei metendo mala, como de costume Comi, risco, whisky, chandongue Epa, biscombo, tô no último volume Toto com o terror no recalque E as tominhas de fio dental Na banheira de dor massagem